Preta Gil segue em tratamento contra um câncer no intestino, descoberto há três meses. Preta Gil segue em tratamento contra um câncer no intestino, descoberto há três meses. A cantora que vinha detalhando a rotina da quimioterapia nas redes sociais, retornou ao web na tarde desta quinta-feira, 06, para justificar o tempo que andou sumida. Para acalmar vocês, o processo de quimioterapia é pesado e estou tendo que me cuidar cada vez mais. Sigo aqui meu processo de cura, onde precisei me resguardar nessas duas últimas semanas. Em breve estarei aqui de volta. Queria agradecer pela preocupação e por todas as orações. Amo vocês! Escreveu Preta que em breve será submetida a uma cirurgia por conta do tratamento. Casamento de Preta Gil e Rodrigo Godói chegou ao fim? Preta decidiu vir a público horas depois de uma nota publicada pelo colunista Tiago Sodré, do jornal O Dia. Na matéria, o jornalista afirma estar recebendo informações de que o casamento de sete anos da cantora com Rodrigo Godói teria chegado ao fim. Casamento de Preta Gil e Rodrigo Godói chegou ao fim? Preta decidiu vir a público horas depois de uma nota publicada pelo colunista Tiago Sodré, do jornal O Dia. Na matéria, o jornalista afirma estar recebendo informações de que o casamento de sete anos da cantora com Rodrigo Godói teria chegado ao fim. Segundo a publicação, mesmo com o suposto término, Preta e Rodrigo continuam amigos e o rapaz ainda presta todo apoio à artista no tratamento contra o câncer. O personal trainer também teria evitado marcar presença na festa de aniversário de Flora Gil, o que teria levantado suspeitas sobre um distanciamento. Além disso, segundo o colunista, o fim do casamento seria um dos motivos que fizeram com que Gominho se mudasse para a casa de Preta. Vale lembrar que em diversas ocasiões, a cantora publicou registros nas redes sociais onde Rodrigo aparecia ao lado dela em meio ao tratamento.